Atenção para a chamada que vai começar O papá mué! Chama, 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 chama da grão de papão! É você que está aí mais desafinado que galo cantando na carreira, né? É, desafinaram! Já já é muita pegadinha, muita fuleiragem Para você que está se estressado, está querendo se abrir, está querendo exopilar Exopilar o quê? Exopilar! Exatualmente, doutor! Se alguém levar o chifre, vamos desopilar! Vamos andar no calçadão da beira-mar, vá não! Porque só quem vai tem calçadão da beira-mar Ou é quem levou o chifre, ou é quem está liso! Você escuta também nas rádios, afiliados de todo o Brasil Olha na minha moção FM! Moção.com.br É, e para vocês que diziam que eu não pegava nem gripe, novidade! Tô gripado! Tem convencido, é só pegar aqui, só na orelha! Vê se pegar! Liga lá! Eu vou ligar lá para a senhora, eu vou ligar para a senhora, para saber sobre o plano que a senhora está fazendo Qual o plano? A senhora não pediu para entrar em contato, que estava querendo fazer um plano? Não, não é eu não! Ai, mãe, depois ligaram para a casa, umas 12 vezes, já deixaram o recado aqui com o menino que a senhora está urgente, querendo fazer um plano! Mas quem, é, plano de quê? É um plano de fuga, que a senhora é muito feia e vai fugir para um lugar bem escuro Vai tomar banho, cachorro! Eu quero ver se pegar, eu vou ligar agora para o Raul! Raul? Vai lá sobre o time, sabe o que está mostrando o time? O que a gente vai jogar também, né? É! O que te meteu? Oita! O homem, 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 homem! O que? Opa, Raul, é sobre um time que você está formando aí, eu queria saber como é que está a formação desse time Não é comigo não, não é que não, ô Raul, é porque eu estou ligando, é o seguinte, você está formando um time aí, né? Eu não, eu não, eu não Não é tudo, tu não quer dizer, né? Eu? Eu não, para que time? Você é de time não, ô, pai É, tudo certo que você está formando um time só com corno, né? Aí eu queria vender serrote nesse jogo Tem como vender serrote nesse jogo? Oi Ei, sabia que a culpa de Raul joga no time dos corno é sua? Ah, o time está assaltando sabe quem? A rapa da sua mãe, o corno do seu pai e você, seu viado Não, é só para corno mesmo Não, é só para corno mesmo A hora do moção Obrigadinha, como são Agora para a Jogê Jogê Está cardeira muito bagunçada Ele é conhecida como cachorro do mato Será, hein? Alô Opa, dona Jogê, tudo bom? Tudo bem Opa, dona Jogê A gente está ligando aqui da central Para conversar sobre a senhora a respeito da bagunça, né? Que assim, está tendo muita reclamação da bagunça aí da casa, não é verdade? Não, a minha casa está certa, não tem bagunça não, moço Mas tem muita bagunça, mal jogada, roupa pelo chão A pia não tem quem aguenta, é lotada de louço, tudo esculombado Não, a minha pia está limpa, moço Quem é você? Não sou aqui do personal organizer que a senhora entrou em contato? Eu não entrei em contato com ninguém, nem pedi contrato a ninguém Você falou comigo, não está lembrada, não? Oi, quem é você? Fale para mim Eu também assim, porque eu não sei o que eu digo Vá, diga Eu sou amigo de Cachorro do Mato Tu não é Cachorro do Mato, né? Até mais pegou, não vou nem ligar de novo, não Cachorro do Mato ficou mordido Alô? Alô, Cachorro do Mato, aí tá Quem? Cachorro do Mato? Não, eu soube que tá na sua casa Eu soube que o cachorro entrou aí atrás e se tocou no buraco Ele tá dentro do p*** da sua mãe, filho da p*** Eu tá bom me respeitar, viu? Pode me respeitar também, que eu sou uma senhora de 71 anos Deservando agora, filho da p***? Eu sou um velho de mais de 80 anos Você é um viado, um corpo de filho da p*** Ela nunca já rica, ela Ela nunca já rica aqui, filha da p***? Ela nunca já rica Alô? Jejei, tá? Cê desculpa pelo esclamação que cê me deu. Você é quem quer me dizer, me pedir desculpa pelo que cê falou comigo, viu? Com quem é que eu tô assistindo falando? É, tu sabe que foi tu que ligou pra mim. E eu liguei pra você nada, cejei. Jejei, joi, jejei, joi. Né? Eu tô ligado no programa do Música. O Pernambu está no ar. Vigadinha, como são... Opa, o bruto! Uma ligação, vamos já te ligar pra onda. É conhecida como carne fraca. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Alô? Alô, onda? Ei. Alô, eu falo da operação carne fraca, eu queria saber o que a senhora tá achando dessa operação. Moço, eu não acho nada, pra mim não influiu em nada, não, não mudou nada, não. É, mas agora vai mudar, porque a gente vai ter que prender a senhora, porque a senhora tá com a carne muito fraca. Ah, é? É, mole. Ah, então sim. Bem fratinho. Pois fale logo, faça isso logo. Obre mole, está louca. Meu filho tem o que fazer, né? Tem a vergonha, safado. Tá só a maminha, viu, dona Olga? Diga aí, que pôr você quer? Ô, pô, amiga, é seu bascante, Olga. Carne de quem? Carne do seu c... Seu filha da p... Eita, tu aqui é fraca mesmo. Bem fracinha, não é, pô? Liga lá. Liga lá pra Charlene. A Lene. Diga lá pra Charlene. Olha. Liga lá pra Charlene. Exatamente, doutor. São bons, não é, grande, caramba Charlene. 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 Olhos. Homem. Alô, quem é? Alô, dona Charlene. Char, quem é? Dona Charlene, eu tô ligando a respeito daquela proposta que a senhora fez pra mim, tá lembrada? O que? Não, eu tô dizendo só pra lembrar que a senhora fez uma proposta indecente pra mim, mas eu não aceito não, viu? Proposta de quê? Dona Charana, a senhora não fez uma proposta pra mim? Não, lembro não. Uma proposta eu achei muito indecente, viu? Quem é que tá falando? Não é Chico em Toshiba? O Chico é esse que tá falando. Ah, eu ia passando na praça, aí tu disse assim, explica, tu quer quanto pra levar meu exame de fésio pro médico? Aí puxou assim uma lata de manteiga, tu não tem vergonha não, hein? Tem vergonha é você, seu riado, filho de uma p***a. Vai tomar no p***a. Ô, madrinha, pô, braço. Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Ó, essa obra, porra. Eu não vou ligar novo, não. Liga, 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 liga. Uma lata. Faz bem dois quilos. Ó, massa. Ô. Opa, mago. Você é o esposo da cagona, é? Ai, mano. Fé vergonha. Aquilo é a mago, a maior obra, viu? Calma, safado. Ela pede quantos quilos depois de uma brada, hein? Deixa eu não cumprir pra você na polícia, acaba sem vergonha. Fala contente pra não gaguejar. A genalha. Parabéns de boa! Parabéns de boa! Lá, 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 lá. Parabéns de boa! Oh, 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 braço. A genalha. Homem, homem. Alô? Ei, sei, sei, tudo maguinho, porque é obra que só é molesta, né? Ai, seu filho da p***, você sabe pra quem você tá ligando? Eu tenho um bina no meu telefone, viu, cachorro? Procura um lugar desocupado. Compre um pinito, um lugar lá. Cachorro! Que moleque rica, né? Eu quero ver o papo. Exatamente, doutor. Briga lá. Eu vou começar bem, mas... Parabéns de boa. Aí, 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 aí. Alô? Oi, é... Senhor Moreira, aqui quem tá falando é Lopes. A gente é da Companhia Telefônica. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Senhor Moreira, eu tô ligando, porque a gente tá recebendo muitas reclamações de que o aparelho está falhando. E se você... Aí eu queria saber se tá falhando agora, como é que tá? Tá falhando, agora tá. Não entendi como é. Tá falhando. E o senhor também, o nome que tá falando, tá falhando. Mas o telefone do senhor é... Fio ou sem fio? Com fio. Hum... Pois, senhor Moreira, mexa aí no fio pra ver se é o fio. Mexa aí. Você melhorou alguma coisa? Não. Pois, por gentileza, eu fico dizendo aí... Ah, por favor, pra eu testar aqui o telefone, diga a vó Galá. Ah. Mais aí, pra eu testar. Faz mais. Ah. Mais alto uma coisinha, por favor. Ah. Fico fazendo aí cinco minutos já, por favor. Tá prestando, não. Mas eu falo mais um pouco. Não, eu vou ter que sair agora. Toda coisa, amor. Toda coisa. Tá falhando de novo. Ô, ô, Cornélio. Tá falhando de novo. Tá falhando de novo. Tá escutando, não? Tô, mas... Tá, tá... Continuo falhando um pouco. Muita coisa, vai. Oi? Muita coisa, sabia? O quê, ô? De toda coisa, né, moco? Tu tá ouvindo agora? Tá tomando o c... Seu filho de rap... Eu aceito, viu? Toda coisa é vergonha. De vai, cã, hein? Anírio, anírio. Eu vou lutar pra Daninha. Daninha? Ela come muita galinha da lã, muito frango aí, é cheio de osso. É, tá, galera? É, é a papa frango. Aí não é isso. É isso no Téreus, né? Homem, homem, homem. Não veio da finada, Antônio. Meu osso. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Queria falar com Dona Doninha, ela? É. Dona Doninha, a gente tá aqui do centro da antropologia, aí foi descoberto que tem os ossos aí debaixo da casa da senhora. A gente tem como derrubar a parte da casa pra escavacar e tirar esses ossos? Rapaz, você não tem o que fazer, não? Não, Dona Doninha, porque esses ossos é pra estudo. Aí tá aí embaixo, tem que derrubar a casa. Olha, isso aí é trote, você pode fazer trote, eu sou uma pessoa já de idade. Trote? E você devia ter respeito, viu? Mas a senhora é que não tá me respeitando. E você é de onde? É da faculdade, até tem prova que aí tem osso histórico aí embaixo do terreno. Não, eu acho que aqui na minha casa não tem nada disso, não. Tem certeza? Absoluta. Se eu quiser, Dona Doninha, a gente olha sem compromisso, a gente bota uns cachorros pra cavar e quebra uma parte da casa. Não, não, aqui na minha casa não. Quando a gente fez os estúdios aí é lotado de osso de galinha, porque a senhora minha papa é frango, né? Rapaz, vai tomar no centro do seu r*****, minha vergonha acaba sem vergonha. Papa frango. Parabéns, 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 Parabéns. Parabéns, Parabéns, Parabéns! Ô porro bruto! Aqui na linha! Aqui está... Onde? 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 Que desejo, hein? Ô, por mim, meu Deus, eu saber, eu sei que tem osso de galinha. Tem na p**** da tua mãe, filha da p****. Tem a respeito, cabra sem vergonha. Eu respeito com as partes de mão. Eu respeito com as partes de mão. Eu respeito com a situação, eu tava fazendo uma palavra, caminhando, caminhando lá, rapaz. Ai, tu é casaco, um papo a frango, hein? Filha da p****. Tá com o que fazer? Eu não tô procurando os ossos. A Júlia, oi, 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 oi. Olha, se você voltar a ligar nesse número, eu vou ligar, dar esse número pra Polícia Federal, que meu irmão trabalha lá, meu irmão é da Polícia Federal, e você vai se ver. Tu bota um óbvio? Você vai ver, eu vou entregar pra Polícia Federal esse número, que é o meu telefone, tem bino, e eu tô vendo o número aqui. Pois tá aqui no meu bino, que você ligou pra mim também. Eu não liguei pra você nunca. Você tem a vergonha na sua cara e respeita as pessoas de idade. Vou entregar o telefone pro meu irmão, pra ele rastear de onde é. Tá ouvindo? Tava safado. E o Júlia, chuta a galinha, hein? Vai tomar no centro do seu... Fecha o cemitério. Tem a vergonha, acaba sem vergonha. Olha, 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 olha. Pegadinha, como são? Pegadinha, como são? Vamos ver agora se concentrar, vê se pô, vai pegar ar. Você que está no carro, está no tanque, está no transporte alternativo, está no ônibus, está agora no camelô. Você que está agora tangendo cachorro da fé, não tem gente namorando. Você que está fazendo companhia coveiro quando não tiver enterro. É muito solitário a vida de um coveiro quando não tem enterro, né, galera? Mas também quando tem, ele enterra mesmo, né, galera? Na hora, na hora. Vamos ver se a pessoa pega ar. É, não, gente. Já quer? A nossa Elipinho comenta sobre como começar aqui em Barco de Romano no dia de reis. Isso. Já, já. São pecados. E ganhar mais dinheiro. É, não, né, já. Já, já, mamãe fala sobre como evitar males e perigo, as bodegas, para não dever, os fiados. Como é vida? Já, já. Décimo terceiro está vindo aí, né, mamãe? Está vindo aí para liquidar tudo. Só dívida. Alô. 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 Diga. Quem está falando? Quer falar com quem? Oh, dá para chamar, por favor? E o NET, por favor? É lá mesmo que está falando. Oh, o NET, aqui eu trabalho aqui na central de documentação. É porque eu queria dar uma palavrinha com a senhora bem rapidinho. Não, mas pode dizer o nome. Pode não? Não tem nome não? Tenho. Por que? Abdias. Abdias, meu nome. Abdias, e o que você quer? Não, eu vejo bem. É só com uma dívidazinha, mas é pequena, que a senhora tem aqui. O seu nome é Abdias? Exatamente. Aí, Dono NET, está complicando aqui na documentação da senhora, né? Não, não pode dizer. Não tem uma documentação errada, não. Agora, minha, 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 meu documento é o CPF, é PIT, essas coisas. Não tem outra coisa. Hum, mas é a carteira de identidade. Agora, a carteira, eu acho que ela já está o meio agora fazer, está boa de renovar. Aí, está vendo? É a carteira de identidade que a senhora já tem que renovar, né? É isso, está ouvindo, né? Sim, por isso, Dono NET, que eu estou ligando, até para a gente ver que a senhora era para ter vindo aqui, né? Depois eu apareço aí. Sim, mas você só pode renovar depois que você limpar o nome, só. Não, agora fazer, meu nome não está sujo, não. Agora fazer, eu não tenho o pico a escondido, não. Não, mas eu não estou... É, é, está tudo em dia. Não, está não. Eu não sei por que você ligou para cá, porque eu não tenho essa documentação, eu não tenho conta atrasada, graças a Deus. Tem, eu só estou ligando, Dono NET, até porque aqui está constante, está atrasado. Só tem esse nome, só tem eu, é, só está o meu nome aí, você talvez tenha o meu nome, como é o nome da pessoa de quem? Não, é a senhora, eu dou o seu nome e endereço, está tudo direito em telefone, agora, olha. A senhora está com sua carteira para renovar, não é isso? É, agora fazer, eu não sei nem se está. Não está, se está contando aqui no sistema, é porque está. Agora, eu já liguei para a senhora, a senhora disse que não estava atrasada, não é, porque a senhora não está sabendo. Não. Aí fica complicado, porque está atrasada aqui a documentação, e a senhora, não é, tem que poder limpar o nome para poder renovar. Que está, que está atrasada aí a... Atrasada, não é, porque a gente diz, é uma forma assim de arrudiar para dizer que a pessoa está devendo, não é? Devendo? Não, de jeito nenhum. Olha, a reação de todo mundo é assim, todo mundo hoje em dia está devendo, a senhora puxa na memória para ver se a senhora se lembra algum canto que comprou, prestação. Agora, eu não compro fiado? Aí, me diga uma coisa, neto, como é que a gente faz? Fazer o que, rapaz? E o neto, eu estou ligando para a senhora justamente para saber como é que vai ficar, como é que a senhora vai fazer. Fazer o que? Que eu não tenho esses documentos atrasados, nada atrasado, que conversa é essa? Ô, dona neto, a gente está ligando justamente para alertar, para avisar. É melhor que na hora que for fazer uma compra, renovar a carteira, aí tem uma surpresa, que não pode, está entendendo? Que eu saio para dizer uma cobrança para cada senhora, aí vai ser muito pior. Só para dizer, pois eu não estou não, não estou com medo dessa cobrança não, viu? Não, não é medo, neto. Oi, pois eu não queria nem mostrar, eu estou com os produtos aqui, dona neto, que a senhora comprou e esqueceu de pagar. O que? Você está me escutando, está direitinho? Estou, estou. Está escutando, não é? Estou, estou escutando. Oi, está aqui, ó, a senhora é feita uma compra de material de perfume e desodorante, está aqui, ó. Qual a loja? É a loja, não vem nem o caso, o negócio é porque eu acho que a senhora nem usou o desodorante, nem o perfume, que eu estivesse usado. Não era aí o neto, só é dorenta. Deixa de ser imundo, truque, respeite que você é vergonziado. É dorenta? Parabéns, truque, respeite que você é vergonzado. É cobrar. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Deixa de ser feodorante, neto. O que é que é que é que é o cachorro? Vai que tem que pegar alguma coisa, diabo. Que é isso, feodorante? Olha a chama do rosto. Alô. Alô, cadê o feodorante? Está aí? É, o chino de f*** dessa mãe, diga ela que é a pára, homi. Só é cê. Ei, pera aí, me respeito que eu sou o senhor de bem. Você é gente, nóis. Eu exijo respeito, viu? Que respeito o quê, cachorro? Eu queria que você estivesse onde você estava, para me quebrar a sua cara agora. Qual que é o feodorante? Ela dá a p*** de ver. Rapaz, é melhor você filmar ela, viu? Rapaz, eu vou bater aqui, homi. Vim falar? Cachorro sem culé. Você está pensando, está falando que tem, hein? Um cachorro cagado, cê dorento, que a mãe sai com o p*** de palma em palma. Rapaz. Vou bater aí com a polícia agora, filha da p***. Olha lá a boca, cachorro sem vergonha, cabelo, p*** da suvaqueira, lanhe. Tudo no mundo, cachorro, fuleiro, filho de rapaz, tudo no mundo. Bosta seca, cachorro sem futuro, sem culé, tudo no mundo. Rapaz, eu sou o maior que você me respeita. Sim, mas é o que? Agora cê se prepara que eu vou dar parte de você agora. Rapaz, se chegar lá, eu só castigo os policiais, eu vou lhe entender. Se chegar, põe vem aqui, filha da p***, tem cara. Eu vou dar parte agora, para você criar marcas. Rapaz. Oi, vem aqui, homi. Olha aí, se é, cachorro, me dê meu revólver para cá. Vá. Meu amigo. Eu vou dar parte de você agora, fedorenta rabuz, que atendente é você? Eu me liguei que era você agora, que cê olhou na bina aí, que você não é doido não. Viu? Eu me ligo nas coisas. Agora eu vou dar parte de você. Se você não quiser se feder, compra o mesmo um sabonete, fedorenta. Ô, me chama ela aí, pelo amor de Deus. Viu? Que amor de Deus, cê é quem? Não tem com o que compra um sabonete, fala da p***. Agora eu vou bater onde cê tá, cê vai ver o que é um chafuto fez, viu? Oi, cadê eu e o neto, fedorenta? Fedorenta é o ch*** da sua mãe com esse seu sovaco, que eu nunca vi na vida, viu? Meu Deus, vai lá com o fedorenta. Sua mãe com esse sovaco, fedorenta seu, que eu nunca vi um cabra mais puto na vida do que você. É um fedorenta. Pachorro, sem vergonha, fuleiro, filho de rap***. Maioneta é fedorenta, viu? Essa senhora é sua mãe e esse seu c***. Que pra mim o bujão tá saindo de seu c***. Pra mim essa catinha tá saindo de dentro, é de seu c***. Bora, meu, me chama ela aí, tô com pressa. Que pressa, que nada, c***. Que que tá passando? Que passando, vai entregar teu bujão e levar esse sovaco, arruma um pé de limão por aí pra lavar essa porra. Sem futuro. Maioneta é fedorenta mesmo? Pela da c***. Filho, eu quero pegar você por esses seus cabelos de lanha aí pra você ver uma coisa. Você me humilhou e não chama fedorenta. Filho de rap***, malpastado. Espeita a polícia, rapaz. Filho de rap***, malpastado. Você se prepare que agora eu vou pegar você. Mas antes de vir, você toma um banho que você tá fedendo. Bota as trombas de fora que eu quero botar você pro inferno, filha da c***. Maioneta é fedorenta, né? Sua mãe, cachorro sem vergonha. Filho de rap***, sem futuro. Olha aí, é fedorenta. Agora deixa eu pegar você por aí, eu pego você por aí. Pega não, porque quando você vê, você vai me sinto a cartinha. Você é homem, você com esse cabelinho já tá dizendo tudo. Passa a noite dando o botique e os capuxando você pelo cabelo. Rap***. Esse cabelo de homem não é desse jeito não. É que nem o meu aqui, picheta e curtinha. Não é cabelo grande não. Isso é cabelo de quem dá o c***. Meu amigo. Capuxada. Agora você criou mais, agora você mexeu, viu? Já me fai, adorenta. Fedorenta é o c*** da sua mãe falar da c***. Filho de rap***. Atenção, o importante não é ganhar. É não. O empate é competir sem perder nem empatar. É. Atenção, cerveja. É. Vamos ligar agora. Ah, meu amocinho, ligue. Vou ligar para... A muita sonhadinha. Mamãe, a sonha que é de picanha. Atenção. Vamos ligar agora, vamos ver se ele pega ar. Vai pegar ar. Se é poteiro. Não, ele vai pegar nada. Se fica com a febre. Ele pega do rato. Se fica com estopor. Com aniva. Se fica com a bixiga. Da boca. Se fica com a gota. Serena. Muito bem. É isso aí. O senhor é um psicológico. De Massachusetts. De Massachusetts. E dos? Dos astros. Assubiano. Psicológico. E pega? De onde? Pega das vassuras. Muito bem. É um psicológico dos astros. Do astros. Do psicológico dos astros. Muito bem. Assubiano. Carroça de piões para ele. Ele está com a bomba hoje. Ele está com a bomba do gato. Ele que foi criado com as pitombas genéricas do Salp Suíço. Gente. E agora? Eu quero pitomba. Caralhão. Alô. Alô. Bojão. Quem está falando? Ligou para quem, amigo? Eu dei para falar com o seu João. João Amorim. Ele está aí? Não, pode falar. Oi? É ele. Pode falar, amigo. João, eu perdi o teu telefone com a Luísa. Tudo bem? Com quem? Luísa. Aí você tem algum apartamento assim de repasse? Tenho, sim. Até quanto já foi pago esse repasse? Tu sabe informar? Bom, depende da localização que você vai querer. Aonde? É piedade, candeias, boa viagem. Você tem setubal? Tenho, sim. Qual o valor dessa ainda, hein, cara? Aproximadamente o repasse em torno de 25, 30 mil reais. O repasse, né? Isso. E a prestação seria quanto assim? Em torno de 480, 550. Isso depende muito da localização, ó Luísa. Ah, agora é contrato novo ou é contrato antigo? É contrato antigo. Antigo, né? É, sim. E sabe quantos são? Quanto o quê? Quantos quartos? Dois quartos. Dois quartos, né? Isso. Sim, tem elevador. É, dois elevadores. Você quer o quê? Dois quartos ou três quartos? De preferência, três quartos. Três quartos já entra um pouquinho mais. Já vai pra aproximadamente um valor de 35 mil reais. Um edifício com elevador, dois por andar. Agora, pode você conseguir um pouco mais barato com um edifício em torno de 4 apartamentos por andar. Um repasse. Agora, tu sabe se assim vai ter resíduo? Vai ter o quê? É porque tá falhando aqui, meu celular. Se quando terminar de pagar, vai ter algum resíduo no apartamento? Não. Não, não tem resíduo. Tem não, né? Não, não tem não. É porque eu me informei dos apartamentos e mesmo depois que a gente acaba de pagar, tem um resíduo que você paga, né? É, mas isso era naqueles contratos que antigamente. Hoje, mas não. Mas não tem, né? Agora, me diga uma coisa. Tem outro telefone? Pronto, eu dou já. Agora, assim, só uma dúvida. É porque eu tava meio confuso, assim, porque eu não sabia se era melhor pegar assim no financiamento total ou se pegar um repasse, né? Porque no repasse é melhor, né? Eu sei. Aí, um apartamento assim, no financiamento normal, sem ser no repasse, assim, de três quartos, um apartamento tá ficando normalmente por conta, lá em Cassinho, por exemplo, em Candeia. É difícil a gente explicar isso porque depende muito da localização. Isso tem, vamos dizer o seguinte, a venda da Bernardo Vieira de Melo, a segunda ou terceira paralela, isso depende muito da localização. Ali nas três faixas, mais ou menos, ali nas três faixas. Depende, se for um prédio de caixão, que você pode conseguir ali por em torno de quarenta mil. Se for um prédio de pilotismo, você já consegue um pouquinho mais caro. E se for um prédio com elevador, um pouquinho mais. E aí vai, depende muito da localização do prédio, da construção, uma série de coisas que fica difícil de explicar. Eu acho melhor o seguinte, ó, você quer marcar amanhã pra dar uma olhadinha? Ei, nessa área você tem repasse, amigo? Tenho, sim. Ah, então mais ou menos o que você disse aí é um apartamento só por quarenta mil. Depende, vocês podem encontrar até mais barato. É isso que eu tô te dizendo, depende da localização. Se for lá pra dentro, vai, baixa um pouquinho. Ah, e você acharia melhor a gente marcar, né? Eu acharia. Pra gente dar uma olhada, né? Exatamente. Agora me diga uma coisa, tu troca esse apartamento assim, alguma coisa? Faz alguma troca, algum bem, alguma coisa? Eu não posso trocar em nada, porque não é meu, eu sou apenas o corretor, companheiro. Ah, eu tava querendo se puder assim, ó, fazer alguma troca, aceitar alguma coisa em troca, né? De entrada, se você teria como encaixar algum bem meu, aí eu, se você acha que não dá. Depende, depende do teu, do teu bem, não sei, pode, não sei, às vezes tem proprietário que recebe um carro, recebe um apartamento de menor valor, um kitnet, um, depende muito, depende muito do proprietário. Eu sei, é o que eu tô perguntando assim. Mas tu trabalha assim com avaliação de alguma coisa? Também. Trabalho? Trabalho sim. Tu acha que eu consigo trocar assim um apartamento de dois quartos, dando assim, tu vê, dois mil reais assim, uma mobilete? Olha, faz o seguinte, eu vou te pedir por favor, hoje eu realmente não tô numa boa. É mesmo, né? Se eu me pegar ações de um dia, que eu não tô muito legal, eu não sei quem foi que te deu meu telefone pra tu tá enchendo meu saco. Então pronto, dois mil e a mobilete. Vai tomar no teu c***, te f***, vai pra c***, que pariu, me deixa em paz, deixa eu ter o que fazer, vai. É assim, dá pra trocar no... Vai tomar no teu c***, vai, 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 tchau, tchau. Mas pai é a mobilete. Parabéns, te goar! Parabéns, te goar! Parabéns, perdoa! Parabéns, perdoa! É verdade, sobrinha! Só que eu vou ser a lapada de cana com saco de ciribuela, a pessoa fica aqui! Eu não vou ligar aí dentro! Eu não vou ligar, mãe, não! Mamãe, eu quero mamãe! Eu não vou ligar! Alô? Parabéns, eu quero só trocar, peraí! Diz uma coisa, o que é que tu tá querendo, afinal de contas? Eu quero que o senhor me respeite, eu não sou nem uma criança, eu já sou uma pessoa já de idade, essa é a minha vida todinha! Eu já fiz muita coisa, já troquei, eu tenho idade de vala das coisas, porque eu já fiz muito rolo na minha vida! Tu pode ter conhecido rolo de **** aí é diferente! Agora rolo mesmo, no sentido de imóvel, eu acredito que tu faz mais por fora do que em V10! A mobilete tá nova, eu troquei tudo, eu só quero saber se interessa ou não! Faz o seguinte bicho, pega tudo isso aí, empurra no **** da tua mãe, no teu **** que tu quiser, me deixa em paz, vai! A minha ainda tem as galinhas, não interessa? Vai trumar no teu ****, porra, que ****! Meu amigo, são os dois mil e a mobilete, não vai nem! Vai que ****, porra! Meu amigo, a mobilete tá nova, tá sério, se você não for querer eu não sei nem o que é que eu vou fazer com ela! Empurra no teu ****, pronto! Bota dentro do teu ****, tu vai fazer isso, vai rapidamente saber o que é que vai fazer com ela! E as galinhas, meu amigo? Vai trumar no teu ****, porra, vai que ****, vai pra ****, que pariu, me deixa em paz, filho de rapaz! Tu quer galinha de droga, por certo, eh? Meu filho, meu filho, um galinho tão bom, estudou, estudou a fã! Arrubou! Fala, fóra, rato! Vai te lascar! Calma, salinha! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! 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 Home, 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 home. O bichinho está chorando aqui, é desimbesta mesmo e não para de chorar. Mas quem aí é? Eu quero saber quem é a pessoa que está falando. Não, quem está falando sou eu. Mas eu mostrei uma foto tua de bequim, aí o bichinho se assustou e começou a chorar. Você está muito assapado. Quem é esse que está com essa foto minha desse jeito? Tem vergonha de assustar a criança, não? Você é muito do que tem vergonha. Esse que está ligando para mim é muito do que tem vergonha. Opa, o que? Que sucesso. Tchau, 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 tchau. Oi, já está chumando? Home, home, home. Olha. Oi. Alô? Foi lá com o que aí? Ô, pedacar, gente do nome do Matilde. É. Matilde é o mercanto. Mercanto de onde? Você não queria que eu fosse aí para apertar, para ajeitar o negócio aí, não era? Ajeitar o quê? Não era que eu quando descarto, estava frouxa, aí tu queria que eu fosse aí dar um aperto para ajeitar. Rapaz, você não tem vergonha da sua cara de passar trote, não? Oi? Vou chamar a polícia para isso, viu? Será que está rimuído, hein, tua rosta? Você tem vergonha da sua cara, seu baitolo? Sim. Você tem vergonha de ser ninguém para casa de família para passar trote desse jeito, rapaz? Minha rosta é de pneu. Você está pensando que ele está gravado, viu, a sua voz? Tu está com folga na caixa de marcha? Você não é doido, não? Está vacilando, é? Está precisando fazer uma cambagem, né? Você tem vergonha da sua cara, rapaz? Vai trocar o ar do seu motor, que está queimado. Vai você! Vivergonha! Cortar o ar do, mano. A hora do moção. Pegadinha, como são. Eu mesmo na orelha, não para. Não para. Eu quero que ele pega aqui na mão. Eu vou lutar agora para a Lívia. Liga lá. Liga lá. Liga lá. Liga lá. Liga lá. Vou falar sobre a delação mentirosa. Meu favor, pela mentira. Ah, tá. Calma agora. O que é isso? Bem-linda. Home, home, home. Oi. Alô, quem está falando? Você deseja falar com quem? Liga, é o seguinte. É um avô do negócio desse que eu estava querendo o seu. É que vai um povo aí, aí eles vão perguntar um negócio a você. Eu queria que você, assim, me disse, dissesse umas coisas boas a meu respeito, sabe? Não, eu não posso ajudar uma pessoa que eu não sei quem é. Lívia, mas você quer quanto para dizer que eu não fiz esse negócio? Não, meu amor. Eu não posso abrir minha boca e dizer nada, que eu não sei quem é você, não sei qual é o seu caso, que eu não posso dizer nada. Mas eu posso pedir para esse povo para ir aí e conversar com você? Não. Eu não vou dar meu endereço a você, porque eu não sei quem é você. Mas não é para eu ir aí, não. É para o povo que vai aí e colher o seu depoimento. Ah, meu? Sim. Meu? Por que que eu vou dar um depoimento? Por quê? Lívia, é só para me ajudar, pedido de amigo. Meu amor, me desculpe, mas eu não posso ajudar a dizer uma coisa que eu não sei quem é você, não sei nada de você, viu? Desculpe. Mas para me ajudar, Lívia, é besteira. É só tu dizer que eu passei a noite, mas tu coisando aí, entendeu? Ah, sim, tu estava coisando no cor da tua mãe, não era? Não. No c**** da c**** da tua mãe, não era? Mamãe coisando na hora de uma hora. É. Mamãe que é coisando. O que é fazendo aqueles negócios, né? O que é meu porro bruto. É horrível. Fazendo aquela cosquinha. Olha. 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 Você quer falar com quem? Ela é com Lívia, mas tu pode dizer que eu sou amancebado, mas tu e mora aí com tu? Tu vai pro inferno e quem tá contigo, tá bom? Vai pro inferno. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Vou matar. Não, não é bruto. Pegou? É genial. Eu posso ir pra tua casa? Me esconder do fragante. Vou ser rapa cá do c**** de si. Fica ligando pra cá e cheio de um saco de ninguém aqui não, viu? Mas que lindo, ele ligou pra mim. Nada disso. Ela ligou pra você não, viu? Ê, não dá pimenta, eu vou dizer que eu sou o marido dela e que é nosso filho. Não precisa contar de dar o arco*** com o que é que tu quer, hein, Baitão. É isso, filhinho. Nigéria, olha... É pá de pé. Eu tô ligado no programa do Muzicão. O fenômeno está no hora. Bigadinha do Muzicão. Vamos ver se pegar. Vou lhe dar pra Clara. Clara? Dando os parabéns. Lojado. Oi. Opa, Clara, tudo bom? Tudo bom. Ô, Clara, tá aqui um bocado de gente querendo dar teus parabéns, ó. Meus parabéns, é? Ah. Meus parabéns? Não é. Meus parabéns, nem agora, não. Ah, meus parabéns. Hoje tá completando um ano que eu conheci você e me arrependi completamente. Rapaz, tu tá mais ou menos sabendo com quem tá falando, filho de uma égua. Se desgosto matasse, eu já tinha morrido. Que cabra mais sem vergonha? Peraí que eu anotar aqui na minha bina quem é esse viado que tá falando aí. Me respeite, que eu não quero nem ver tua cara. Respeite, você não é besta não, filho de uma égua. Pra que tu ligou pra mim? Eu nem queria falar com tu. Ai, tá abaixo da égua? Eu liguei pra tu, bicho? Ai, tá abaixo. Ai, tá abaixo. Tchau, uau, uau, almoção. Begadinha, tu não são. Eu não respeito a cara. Longe. Eu gosto da história. Já estou a mente. A gente vai ficar um documento. A mãe dela se aposentar. Vixe. Longe, Longe. 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 Alô? Alô, é da casa de Dona Vitória? É, diga. É o seguinte, é porque Dona Vitória ligou aqui pra gente, atrás de um documento, sabe? Pra gente fazer um negócio assim, pra ela se aposentar. A gente conseguiu fazer aqui por debaixo dos planos, um documento e botou ela com 110 anos. Não, senhor. Porra. De jeito nenhum. Minha mãe até aposentada já é quando ela ligou pra ir atrás de... 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 pra se aposentar, meu filho. Pois foi. Ela pediu pra fazer outra aposentadoria. Chama ela aí pra eu falar direto com ela, por favor. Não, eu não vou chamar porque eu sei que ela não ligou pra você. Ela. Ela já se aposentou, meu filho. Ah, mas ela ligou pra gente. Ela tem que fazer um documento pra gente mudar aqui a idade dela e a foto no papel, pra ver se ela se aposenta. Pois então, como é que ela... como é que ela ligou pra você atrás de papel? Ligou. Passa pra ela aí, que ela me escuta e diz que é verdade. Menino, o que é que você quer, meu amigo? Não, Vitória, sou eu que a senhora ligou pra cá pra aumentar a sua aposentadoria. Eu nunca liguei quem é que vai estar ligando atrás de aumento de aposentadoria, meus filhos. Desliga isso aí. Desliga a senhora que eu tô cansado. A ginaninha. Mas tem que ser aposente mais, cheio de prédio trabalhão, né? A ginaninha. Ô, povo bruto. A ginaninha. A maldade. A jogada de ar. Homem. A chamada não. Homem. 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 Alô? Ei, deixa eu arrancar um dedo seu pra gente ir aposentar. Meu filho, você tem o que fazer, não, meu filho? Me diga uma coisa, você não tem o que fazer, não? Ei, pelo jeito aqui, teus documentos vai passar pela mão de um bocado de gente. E o seu, seu falar da p***, sem vergonha. Seu vagabundo, vai procurar o que fazer, seu ladrão fleirais. É demais, é demais. Horrível. Alô? 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 Ei, mago, não vai dar pra aposentar a tua mãe, não, porque ela tá muito velha. Velha, tá, é o p*** da tua mãe, macho, eu vou mandar meu pai da federal te rastrear agora pra ele mandar te matar, seu filha da p***. Mas essa federal é uma faculdade. Ô, que eu é menino. A hora do moção O fenômeno está no hora Brigadinha do moção Então tá aquele jogo! A potência que se coloca Eu vou ver que agora Exatamente Letícia 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 Alô? Opa, Letícia Eu queria fazer uma reclamação É sobre o que? Olha, Letícia Minha orelha tá muito quente Eu soube que você tá falando mal de mim Você tem como arrumar outra coisa pra fazer? Ué, quem tem que provar o que fazer é tu, vice Tem o que fazer não, é? Eu não lhe conheço não Que você tá falando mal de mim, viu? E muito menos eu lhe conheço Então você tá vendo que eu tô falando de você Desocupado E por que o senhor fica falando mal de mim? Oxe, vai procurar o que fazer é desocupado Esse é meu nome, Letícia Você é um cabra safado Fica falando das minhas partes pro povo Deixa que você tá mentiroso, cabra safado Dizendo que eu tenho o seu que é avontajado Oxe, nem tô te conheço, nem quero, vice Desocupado Dizendo pra todo mundo que eu ando com duas cuecas Oxe, vai que eu já tô fazendo é desocupado Pedido amigo, me esqueça E que é meu nome da sua boca, viu? Tu tem que fazer nada desocupado É procurar uma lavagem de roupa E bota um guio E hoje em ritmo No Brasil, é só moção Vigradinha, é moção Eu, 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 eu Quero ver a poupa E eu também Me dá pra ser nada É nada Pra construir uma cela dentro da casa dela Pra botar uns presos Alô Opa, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Andiga Fernando, a gente é terceirizado aqui da Operação Lava Jato E a gente tá recrutando algumas pessoas colhendo, né? Pra fazer uma cela na casa das pessoas Porque quando tá dando problema em presídio Aí fica a prisão domiciliar A pessoa cede um quarto A gente constrói uma cela dentro da casa da pessoa E bota um preso Nunca nem falei, nunca Sobre nem dessa conversa De jeito nenhum, né? Nem eu tenho espaço Nem tenho espaço pra fazer isso Mas, Fernando, o senhor não tá aqui Você topa? Não, como é que o meu nome tá aí? Se eu nunca falei nada Nunca ninguém ligou pra perguntar Não, de jeito O senhor tá desistindo, né? Tô tomando conhecimento agora Pode desistir, não Como é que eu vou desistir de uma coisa que eu nem sabia? Se é que o nome da senhora tava lá no rabo da filha Eu botei pra frente A senhora até foi sorte Isso aí tem alguma coisa errada Alguma focatrua aí Porque eu nunca dei meu nome pra isso Nunca permiti que ia fazer isso De jeito nenhum Mas a senhora não queria Você deu um quarto da casa Pra construir uma cela? Não, eu não queria e nem quero Se o meu nome tá aí Não fui eu que botei A senhora garante isso mesmo? Eu dou minha palavra, sim Ah, tá até da Secretaria de Segurança, viu? Eu disse que é da Secretaria de Segurança Pública Não, pública não Secretaria de Segurança Segurança de quê? De segurar seus mamões Seu busco caído, entendeu? O seu, seu fela da c... Eu não vou lutar de novo Não, não vou nada Alô? Eu, mas eu sou mais Fernanda, por favor Eu, o que que tá acontecendo? Você é uma foto pelada Oi? E no dia quem é, cachorro Amigo, não escuta o Fernanda Não, porque ela tá equivocada Pois quem é? Quem é você? A gente faz a segurança dela Porque ela é muito feia Pra não sair de dia, sabe? Essa é a tua mãe Fala da c... Viu? Filho de rap... Tu quer trocar ela Num pneu careca? Ah, pro inferno Teu filho de uma é Isso é linda Viejo Oh, porra, o bruto Viejo Isso é um rolê Ele vai ligar de novo Não, vou Ligue, 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 ligue O que que você que tá pensando O que é isso? Seu coro baitou O que é? Amigo, coro Meu baitou Calma, por favor Calma o que? Calma o que? Você fica ligando pra cá Sendo besta? O que que você tá pensando? Não, foi o Fernanda Que ligou pra mim Foi não Você ligou pra cá E disse só que é caminho Mulher aqui Isso, filho da p... Ah, peço desculpa Que você tá errado, viu? Não, vai desculpa Errado não Não liga não Que o seu mundo tá gravado Que tem bina no telefone, viu? É melhor apagar, não? Tem bina Rapaz, apague Isso, filho da p... Ha, 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 ha Que coisa incrível Pegatinha, solução Alô Alô, é Antônio Roberto? É Tudo bom, seu Antônio? Tudo bom Seu Antônio, quem tá falando aqui? É Bastião, como é que tá? Bastião? Ah, Bastião, o senhor não me conhece Não, mas o senhor é Antônio Roberto Carneiro, né? É, justamente Tá tudo bom, né? Tudo bom Então, é o seguinte A conversa que a gente vai ter não é muito curta, não Ah, eu queria saber se o senhor tá muito ocupado Se tava fazendo alguma coisa Não, tava não Tava sentado aqui perto Ah, mas pra saber do senhor Como é que a gente poderia fazer, né? Pois não É o seguinte, Antônio Eu vou direto ao assunto É o seguinte É sobre uma história Que o povo tá espalhando aí Que tão dizendo É Mas não pode falar Não, é assim que o povo fica dizendo Seu o que Ele tá comentando Aí é sobre a carta do rapaz, viu? A carta do rapaz? Sim Que carta? Ah, a carta do rapaz Eu tô com a carta aqui Sim Então aí, com o rapaz Meu parente Aí eu queria saber como é Porque o senhor se envolveu com ele Eu queria saber se o senhor ia assumir Me envolvi com ele como Foi esse envolvimento Ah, envolvimento assim De relação É Porque esse rapaz Que é meu parente Ele é meio assim É Mais Mais coisada assim O senhor sabe, né? Não sei não O Diego, você tá fazendo Uma coisa muito enrolada Ah? Você tá fazendo Uma coisa enrolada Diga uma coisa certa É que eu fico Meio assim pra falar Pois digo que é, rapaz Que tá acontecendo Que eu não me enrolei com ninguém Eu não falei nada pra ninguém Mas, então Eu tô aqui com a carta Que o senhor mandou pra ele Eu não mandei carta pra ninguém, não Ah, mas assim Fica complicado Que eu tô querendo resolver Com o senhor Na honestidade Pois é, mas carta E eu mandei carta pra quem? Que eu mandei essa carta Pra ele Ele quem, rapaz? Não, é meu parente É um parente mesmo Que o senhor mandou uma carta Não Aqui eu não mandei carta Pra pessoa nenhuma Não, mas assim, senhor Não foi bem uma carta Foi uma declaração, né? Olha, já vem com outra conversa Ah, isso é complicado Que eu disse pro senhor Ficou assim Conheceu ele O senhor não lembra, né? Não Eu fico incrível com o negócio Diziu, senhor Santão Que o rapaz Que o parente Ele tá em depressão Tá muito assim Daqui a dentro E o senhor não tá Nem pra operar Olha, se eu sei Que o menino Quem é esse rapaz Eu não mandei carta pra ninguém Eu não sei quem é esse rapaz E coisa nenhuma Eu tô Precisa de ajuda Não de ajuda aos outros Mas ajuda Que eu tô dizendo Santão Não é dinheiro não É ajuda emocional Do coração Que o coração dele Não tá bem Olha A coisa que aconteceu aqui Quer saber o que foi? Hum? Que eu tenho certeza que foi Hum? Foi só um negócio que Ligaram pra mim aqui Mandando Pedir o nome da 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 conta de luz E eu dei Aí disseram que Dizem que quando Vinha Já havia descontado Na conta da luz Aí minha conta de luz Aumentou E eu venho pagando E coisa e tal Foi só o que houve aqui Não houve outra coisa não Houve sim Houve não Olha O senhor se envolveu Com a pessoa Que o senhor sabe Essa pessoa é parente meu Ela se envolveu Com a pessoa Sem nada rapaz Que é essa pessoa sua Que quer que é parente seu rapaz Olha A pessoa não tá bem Ela está muito Descedente Ela tentou se matar Ela comeu Desacrimento E tem problema De amor E tentou tomar Remédio pra se matar Por minha casa não Por sua casa Não venha com Com a dessa não Olha eu aqui Bem quieto Bem sossegado Aí Como é que eu tô Enfimido com Com essas coisas O povo quer Se matar por minha conta Que negócio é esse Então você Sabe quem é Eu não sei quem é não Agora quer me obrigar A saber quem é Mas você Iluda uma pessoa Por que o senhor Fez isso com ele Hein Fez isso com ele Eu tô dizendo Que eu não fiz nada Com ninguém Rapaz Aí já fica rindo Tá vendo aí O senhor já se alterando Já Tô me alterando Porque quando a gente Não deve Rapaz Quando eu não devo Porque eu não devo Eu não mandei Carta pra ninguém Mas você disse Que gostava dele Gostava dele Mas você repare bem É essa aqui Rapaz Como é que eu gosto Do povo do fim do mundo Sem eu saber quem é Nem coisa nenhuma Rapaz E o beijo Que houve No dia que vocês Se beijaram Nunca aconteceu isso Aí vocês estão Com essa cachorrada E por que Que vocês Querem fazer isso comigo Você tá dizendo aqui Que você foi a primeira Pessoa a pegar Nos seios dele Mentira sua Mentira sua De quem quiser Seu filho de uma égua Alô Opa Quem é Ai diga Então é aí Que ele fez raiva O rapaz Aqui tabuxou dele E o leite dos peitos dele Pedrou E você não tem vergonha De uma conversa Não infeliz Sem vergonha Da desta fera Agora eu vou chamar A polícia agora Covarde Sem vergonha Mas eu vou ser Compadilto Que você Nem nada Acaba sem vergonha E você É padrinho do casamento Mas eu vou levar com sua mãe Seu viado Sem vergonha Não tem vergonha Não Irresponsal Vou levar o menino aí Agora eu vou pegar O nome desse telefone Agora eu vou lá Na menina Lá embaixo Na Não Não Nada Fala embaixo Comigo Fala Fala embaixo O que Seu sem vergonha Respeito Não tem de nada Você tá com as conversas Dessa aqui Seu infeliz Sem vergonha E para Estar Gente Seu avô Eu vou lá Na telemar Vamos saber Quem é Esse filho de uma égua Que tá ligando Que você tá ligando E sabe Que com essa imoralidade Dessa Viu Eu tenho culpa De Antônio Deixar passando Aquele rapaz Seu viado Sem vergonha O rapaz Tá dizendo aqui Que o menino Na cara dele E aquela cachorra Sua mãe E você vai Ser babado De leite Sem vergonha Vai ligar Para os infernos Irresponsal Cuidado Mamar Os filhos De Antônio Vou mandar A polícia Falar com você Viu Seu covarde Sem vergonha Eu tenho Com um perfume Eu toco A fita Para ele Infeliz Sem vergonha Tenha vergonha Desgraçado Alô Então é o seguinte Tenho dez Não tenho Se você Tá desligando O telefone É porque Tá devendo Eu não tô Devendo Eu tô Desligando Porque você Tá conversando Muita besteira Não é besteira É coisa Só é Tá conversando Muita besteira E complicando Depois você Vem aqui E venha Caçar as provas Se eu tô Devendo E se aconteceu O que você Tá dizendo Que eu fiz Aí Mas Tá aqui Comigo Não importa Teja aí Quem quiser Eu não conheço Quem é Mas Você não sabe Nem o que Eu tô falando Se você Tá desse jeito É porque Tá devendo Eu não tô Devendo Nada A ninguém Que nem esse Sujeito Eu conheço Nem coisa Nenhuma Você Quase Vocês Estão Com Enrolada Ela é Meu parente Eu tô Brigando Num telefone Com Enrolada Não Ah Escuta Ela é Meu parente Pode ser Parecido Em cada Peste Você Diz Aqui Que você É Macho Dele Você É Seu Filho De Uma É Você De A De 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 Vá Pro Inferno Oi Tenho Dezenão Rapaz Que Tabuchudo Tá Barrigudo Seu Viu Eu Acho Bom Que você Rá Pro Inferno Coisa De Você Seu Pela Da Eu Vou Ligar Pra Telemar Pra Saber Que Putaria Essa De Vocês Com Disça Sem Vergonha Rapaz Tabuchudo Fim De Canga Oi Você De Brincadeira Com Viu Vai Embaixo Viu Eu falo alto Eu vou lá pro inferno Pra casa do diabo Fez tanta brincadeira Pensa Você Vai ter Pagatinho Só alimentar Isso A Ele Caramba Da Peste Eu Queria Saber Que Era Esse Vim Dua Égua Que Tava Fazendo Essas Brincadeiras Que Eu Queria Meter Ele Na Cadê Eu Tô Tava Numa Pis Aí Em qualquer canto Menino Só Vai Tão Rei Igual Tu Vai Criar Vergonha Sela Da P*** Ô Vê De onde Eu tô Pra Mostrar Ele Eu sei Que Eu sei Se você Tá Você Tá No Inferno É É Sera Ele Diz Tenga É Mas Tu Ainda Criar Uma Égua Acaba Com Essa Brincadeira Se Sela Da P*** É O Sinto Uma Égua Sem Égua É É O Seguinte Eu vou Licar Pra Marlene Ela Tem A Pele Muito Ali Já Conhecida Como Massão Do Amor Pega Brilha Eu Vou Dizer Que Ela É Heter Sexual Homem Mulher Mulher E Homem Heter Sexual É Uma Mulher Como A Senhora Que Gosta De Homem É E Heter Sexual É Um Macho Que Nem Um Carniço Que Pega Uma Vé Da Quero Aí É Tipo Assim Como Se Um Nível De Heter Sexual Assim Dos Mais Animais Tipo Assim Um Tarado Mesmo É E Eu Nem É Nem Nem É É Ô Ô Ô Alô Alô Marlene É Dona Marlene A gente é aqui do sindicato dos heterossexuais E a gente tá ligando pra saber se é verdade Que a senhora tá sofrendo preconceito por ser heterossexual Eu acho que você ligou pra pessoa errada A senhora se assumiu desde quando, hein? Eu Assumei? Sim Ô Me respeite que eu não sou nem o tipo de corra disso aí não, viu? É Dona Marlene, eu tô respeitando a senhora, eu tô dizendo que a senhora é heterossexual Heterossexual? Heter Heterossexual Sim, mas aí eu quero, eu quero saber como, se eu sou Sim, eu quero saber como é que tá a sua vida de heterossexual Não, pois eu não sou não, meu filho, se, se, se sair consta aí, pô, é, é, é errado Porque, graças a Deus, eu sou mulher mesmo Eu acho que você não tá querendo a mim dizer que é heterossexual, né? Não, eu tô não, eu tenho marido, tenho filho Então, tem filho, tem marido, né? Tem, sim, tem marido, tem filho Então, por isso que eu tô dizendo que você é heterossexual Não, deixa a tua cabeça Deixa eu ver essa merda aí Sai daí, ó, meu marido até é zangado aqui, viu? Deixa eu ver aqui Sai daí Deixa eu ver essa merda aí, pô, se eu quiser, eu sei ficar aqui É, porque aqui no cadarço de IBGE, alguém botou que você e seu marido eram heterossexual Eu não sei se a pessoa disse e se foi engano, né? Claro que foi, que é, com certeza, esse ou essa, quem foi, é um irresponsável Eu pensando que até seu marido era heterossexual, né? Essa é o pai, com certeza Essa é o pai, essa é a sua mãe Pois tá bom, pô, então, por dado de IBGE, é mesmo a senhora casada, sendo filha, a senhora não é heterossexual, né? Claro que não Eu tô achando que você é... eu tô achando, me desculpa, mas eu tô achando que você é quem não tem emprego, sabia? Ah, certo, mas é porque eu passo o tempo aqui numa ONG e, assim, botam a gente pra ficar fazendo essas ligações, entendeu? Não, não, ninguém vai ligar com esse tipo de pergunta pra ninguém Não, eu sou lido pros heterossexual Não, eu tô achando que isso aí é algum troço de alguma pessoa mesmo que não... não tem o que fazer Ah, você tá certo, mas a senhora garante que casou normal, né? É claro que eu casei normal Ah, me desculpa, mas eu vou desligar que eu tenho mais o que fazer, viu? Ah, você tá dizendo aqui, maçã do amor gosta da fruta Eu gosto do seu pai, tá na da p... Hã? Ela pensa que é coisa ruim, né? Maçã do amor, uma hora é hétero, aí pula pra maçã do amor Você tava dormindo, era? Ela é hétero É sério, quer dizer que gosta de... Maçã do amor Eu não vou lutar pra rua da mãe não R Ah, 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 ah Liga, 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 liga O seu nome é o Marony, maçã do amor O marido dela diz assim, mas deixa eu ver quem é essa merda aí Homem Alô? Alô? Ô, formigão, você desceu as coisas de Marony É porque tá havendo algum engano aí, tá entendendo? Que engano, rapaz? Vai, olha, vai, convidar a sua mãe ou seu pai Mas tá aqui que cês são heterossexual. Olha, você tira e sai daí, não, não, eu vou caçar meus direitos e dou parte de você, seu Fidão Evo. Além dos direitos, caça o esquerdo também. Se é coisa que cê, se é coisa que cê não ligar pra cá, meu amigo. Mas ser heterossexual não é nada demais, não. Sim, nada demais, pai, se é negócio que cê não fala com mulher de homem, rapaz. Mas ela nem é maçã de amor, né? Sim, maçã de amor, rapaz, pra ligar pro inferno, Fidão Evo. E fica onde essa maçã de amor, hein? É no **** de sua mãe, Fidão Evo. E a cara dela é toda aliosa, né? Calma, cê não sai a cana não de ligar pras mulher ali de jeito não, maço. Fala embaixo, viu? Fala embaixo não, rapaz. Mamãe, ele disse que essa maçã do amor tá aí dentro da senhora. Acho que não tá própria pro consumo, mulher, desse jeito. Essa maçã do amor. Manda ela botar na internet. Acho que tem que ir pro lixo, não serve mais, não. Ai, não tá com vontade de ver, não, velho. Por que é, mudi? É, mudi, mudi, disse que é uma jaca do amor. Minha maçã do amor tá bem novinha. Volta de novo. Liga, 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 liga. Opa, tudo bom? Isso é o Rafael que tá falando? Ah, não, não é eu não, viu? Não, eu sei quem é que tá falando. Essa voz é do Rafael, não adianta ter pra ficar com minha cara, não, viu? Ó, fala embaixo que chama maçã do amor. Eu não falo baixo de jeito nenhum, que eu sou muito enjoada. Que chama maçã do amor aqui, aqui não tem maçã do amor, não. E a pele dela toda aliosa? Cala sem vergonha. Com a cara também parece uma maçã do amor. Ó, não vai se catar, vai catar o que fazer. Que eu tenho mais o que fazer, viu? Eu tenho o que fazer também, tá ouvindo? Ah, você tem o que fazer? Tem. Pois eu muito mais, tchau. Vai te lascar, vá, vá te f***, vá. Vô, nada. Tchau. Ai, meu nariz. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor, o que é? É a pele toda ali, aquelas maçã do amor que vem em parque, em festa. Olha aqui. É que é inconfeitada, você passa ela no mel. Mamãe. 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 Alô. Ei, sou eu, maçã do amor. Pai no c***. Você é o pai da sua mãe, cara da c***. Mas mesmo não, viu? Pai no c***. Mamãe tá no seu ou no seu marido? Pega, brilha como são...